Ah, Matheus, chovendo, Matheus. Isso não já era para ter acabado. Alguém pega você, Matheus. Bota no saco preto. Olha eu chorando na televisão, Matheus. Vá. Vá. Entra aí. Vá. Entrou não, Matheus. Vá. Entra no anço. Passa a pata. Passa a pata, Matheus. Passa a pata. Passa a pata, Matheus. Passa a pata. Passa outra. Espera. Espere. Vamos para casa. Matheus, que dá trabalho, meu Deus. O Nilson estava comigo de noite, conversando. Você já está aí. Como é isso? Qual a cidade da luz é essa, Matheus? Só você faz isso. Não tem necessidade.